E aí, família, mano? Beleza? Valeu, agora eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons. Mano, mais um vídeo de monotype do tipo bug aqui no PSOL, tá bom? Mano, o vídeo tá saindo quinta-feira hoje, né? Porque eu acho que sábado vai sair um vídeo testando algum Pokémon. Não vou dar alguns spoilers, mas talvez nem saia, né? Talvez sábado seja até outro vídeo de monobug, tá bom? Mas hoje nós estamos trazendo aqui, cara, esse vídeozinho de monobug aqui no PSOL, tá bom, galerinha? Cara, como vocês viram no episódio passado, o My James, que vai no que, o que, Inu, mano? Yuto Inu, como é o nome do brother? Agora eu não lembro, mano. Ele me enviou vários Pokémon, né? Aqui no... deixa eu ver como é o nome dele. Junjiito, mano, Junjiito, tá ligado? Ele me enviou vários Pokémon do tipo inseto, né? E vocês falaram que eu até poderia usar o Heracruz e o Pince, mano. Que são realmente os dois mais difíceis, eu acho, Pokémon, acho que junto com o Scyther, mais difícil de capturar, do tipo inseto, né, mano? Então nós vamos tentar o Heracruz hoje. Cara, é um Pokémon, eu acho que é o único voador, assim, inseto que tenha Fly, tá ligado? Ele nem é voador, ele é tipo bug e lutador, mano, que da hora, né? No caso, a tipagem dele. E, velho, eu não sei, né, como é que esse bicho é. Mano, eu não curto Pokémon lutador, pra falar a verdade. Só que eu gosto do Pokémon em si, eu gosto do Heracruz em si, tá ligado? Então vamos ver, mano, como é que esse bicho é aqui. Como vocês estão vendo, ele já tem na Slash, né? Ou seja, é uma boa pra estar usando aí nos Pokémon do tipo fantasma, talvez. Mas vamos ver, tá bom? Galerinha, eu queria pedir pra você deixar o seu like e comentar o que você tá achando desse monotipo, tipo bug, mano. E compartilhar o vídeo, mano. Se você é novo aqui no canal, peço pra você se inscrever, tá bom? E, é, deixa seu like, mano, por favor, deixa seu likezinho, família. Chama a galera pra jogar o PSOL também. Chama eles para entrar no Discord do game. Tem meu Discord também na descrição, mano. Lá no Discord os caras tiram dúvida de tudo. Aproveitem, né, no eventozinho do Skoburn, né, a nova caixinha do Skoburn. Aproveitem também, mano, tudo que tá tendo no game, tá ligado? Os novos Pokémon de Pauldea, Pauldea, Pauldia, sei lá como é que fala. Chegaram, né, mano, nas DGzinhas, tá bom? Então, talvez depois eu trago um vídeo explicando pra vocês como consegue algum desses Pokémons, ok? Mas, enfim, vamos lá, cara. Mano, Heracross, galera, principalmente, eu ganhei, eu quis ele, no caso, né, tipo... Eu quis usar ele principalmente por conta disso aqui, pai. Por conta do Fly dele, tá bom? O Fly dele, pra mim, é o essencial, né, que eu posso ter agora. Mano, ele é um Pokémon, vou mostrar pra vocês aqui, né, como é que tá as habilidades dele, tá bom? Então, ele é um Pokémon que tem várias habilidades, tipo lutador, acho que a maioria dele é do tipo lutador. Né, ele tem Armitrush, ele tem o Nyslash, que é uma boa, como eu falei pra vocês, pra upar tanto em Pokémon do tipo fantasma, quanto em Pokémon do tipo psico. Aerial Ace, como vocês estão vendo aqui, uma habilidade somente, né, de Fly, não tem mais nenhuma ele, tá bom? Só Aerial Ace. Tem Sismic Toss, tem um Horn Attack, mano, né, que já é uma habilidade do tipo normal. Tem um Brick Break, tá bom? Tem um Book Up, que aumenta o ataque e a defesa. Tem um Close Combat, que é dano em área, né? Tem um Counter, que dá o dano de dobro recebido. Tem um Pimicile e o Mega Horn, que são dois do tipo bug, tá bom? Dois do tipo inseto. E o Revenge, né? Ele tem uma habilidade aqui, mano, a Special Oblite dele é Swarm, mano. Quando o Pokémon com Swarm usa uma habilidade do tipo inseto, o poder é incrementado por 1,5x e se o usuário é com um terço do máximo de vida restante, tá bom? Ok. Quanto menos vida, ele dá mais dano. É isso? Com a habilidade tipo bug? Ah, bem, talvez seja assim, né, cara? Não sou o melhor dos inglês, mas eu acho que é assim, né? Então, pô, como ele é do tipo bug, né, ele é bom pra upar, obviamente, em Pokémon do tipo psico, né? Sim, Koyaku. Só que ele não tem habilidade do tipo bug, ainda. Ele só tem habilidade do tipo lutador, mano. No caso, então, seria bom upar ele em Pokémon do tipo pedra, não é mesmo? Sim, Koyaku. Mas eu acho que sim, eu acho que no área psíquica ele se sairia bem, mas como eu falei pra vocês, ele vai tomar também dano de psíquico porque ele é lutador. Então, pô, não sei onde upar esse bicho, pra falar a verdade. Ele é um Pokémon muito meio termo. Você que usa Heracruz, mano, onde você upa essa desgraminha? Eu não faço a mínima ideia. Não sei nem onde é que eu tô, mano. Peraí, deixa eu mandar o teleportezinho, cara. Poxa, eu queria muito ir pra... Vamos dar um TPzinho aqui, cara. Eu queria muito ir em Pokémon de pedra, tá ligado? Eu acho que em Eterna seria da hora. Mas daqui que eu cheguei em Eterna, mano, dando Fly, aí é tristeza. Deixa eu ir pra Seladon mesmo aqui, mano. É? Pô! Mano, e aí o nosso time ainda tá sendo montado, né? Obviamente. Temos a Amish ainda pra batalhar contra, tá ligado? Tem vários Pokémons ainda pra testar. Tem um Pince ali, né, também. Eu preciso ter level pra usar o Pince. Então, temos que upar também. Mas é level rápido, né, mano? É uma coisa uau. De 10 mil cabeças. Tá bom? Então, vamos ver logo aqui, né, cara? Se não é o que é que nós faz aqui, né, desse... Desse... Desse Pokémon aqui do tipo... Fantasma. Né? Porque, se eu não me engano, eu acho que Bug não toma dano pra tipo Fantasma não, cara. Vamos usar o Book Up logo aqui. Tá bom? É... A única habilidade que vai dar dano dele é que é o Nice Lash e o Arial Ace. Mano, de resto, não vai dar nenhum aí dar dano. Que é tudo físico. Tá ligado? Então, é só o Nice Lash e Arial Ace que nós vamos utilizarmos. Tá bom? Vamos deixar aqui os Gush aqui, né? Venha, 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 venha. Nice Lash. Brawl mata todo mundo. Ok. Tá bom? Não é aceito. Era esperado isso. O Arial Ace também tá matando de primeira. Beleza, beleza. Só que aqui não é bom de upar porque ele só tem literalmente Nice Lash, né? Eu acho que esse Pokémon aqui, cara, ele vai ser bom o quê? Pra eu me utilizar onde? Mano, nem sei. Pra falar a verdade. Eu tô com ele realmente only, only. Literalmente só por conta do Fly. Porque não tem outro inseto até agora que tenha Fly, tá ligado? O Scythe deve ter. Não sei. Né? Mas ele deve ter. Se ele tiver, ok, né? Porque o Scythe é um bug bug, tá ligado? Ele é um inseto inseto, mano. Ele é inseto voador. Então seria mais da hora ter um Scythe do que ter um Heracross no time, talvez. Apesar de eu gostar mais do Heracross, mas eu acho que seria mais interessante utilizar isso mesmo. Ó, tem um Hunter aqui, mano. Ó, o Hunter desce essa árvore, coitado. E ele não mata com Nice Lash, tenho quase certeza. Não mata, tá ligado? Então não é bom upar com ele aqui. Não é bom upar com o nosso coitado aqui. Beleza? Né? Ele apanha muito. Ele apanha muito mesmo. Ele não tem outras habilidades que dê dano. Close Combat, não dá dano. Brick Break, não dá dano. Rony Attack, não dá dano. Sismic Tose, não dá dano. Conter muito menos, dá dano. Ó, ó, não dá. Só Aerial Ace e Nice Slash, tá bom? Né? Então vamos se matar aqui, cara. Rapidinho. Pra ver que... Eu queria muito com o Ant de Pedra. Eu acho que eu vou lá pra Pilter, testar lá em Pilter mesmo. Então, pra Cerulha, né? Se não é isso, perder aqui. Se eu não me engano. Talvez. Deixa eu ver aqui, né? Vem pra Cerulha, real. Eu acho que o TP não tá liberado ainda, mano. De novo. Deixa eu ver. Ele é pote Pilter. Pilter. Volta dois minutos. Nossa senhora. Não, vamos de Fly, mano. Vamos de Fly, pelo amor de Deus. Flyzinho. Vamos de Flyzinho pra lá. Né? Então, ele é um Pokémon realmente que vai ser só pro Fly. Né? Eu não sei como é a mega evolução dele. Pra falar a verdade, não sei como é que ele fica. Dá pra me ver até na Pokédex. Ligado? Já que é Heracrois. Heracrois. Isso. Pronto. Vamos ver aqui, mano. A mega evolução dele enquanto estamos indo voando aqui. A mega evolução dele, ó. Já fica diferente. Ele ganha esse Spike Cannon aqui. Bullet Seed. Já é brilhado tipo planta. Ficou com Armitrux. Brick Break ainda. Ah, mas não mudou muita coisa, não. Né? Ele realmente é um Pokémon baseado em luta. Né? Mesmo sendo um Pokémon do tipo Bug, ele tem poucas habilidades do tipo Bug, né? Então, isso meio que pega o Pokémon, tá ligado? Vamos parar aqui no... Na desgraminha aqui do coisa, mano. Aqui do lado. Lado esquerdo. Que é o... Moon, né? MT Moon. MT Moon. MT Moon. Né? Porque eu quero... Mano, obviamente que ele vai dar muito dano. Né? Porque ele, como eu falei pra vocês, ele é Pokémon tipo lutador. Tipo lutador. Então, vai dar dano demais. Aqui é só um bicho que levou. Tome. Tome. Tá vendo? Dá super efetivo, mano. Isso aí vai dar sempre super efetivo. Coitado. Beleza? Né? Obviamente eu vou entrar lá embaixo. Quero ver como é que ele funciona lá embaixo. Fora que ele também dá dano mais last nos bichos, ó. Tá ligado? Nossa, mais last dá mais dano do que o... Habilidade lutadora, mano. Dele. Ó. Um Brick Break em um, ó. Ó, Brick Break dá um daquele dano em áreazinha, né, mano? Ok. Então, querendo ou não, o melhor local pra upar o coitado aqui é Pokémon tipo pedra. Tá bom? Pokémon tipo pedrazinha. Você pode upar na paz aí, ó. Na paz, mano. Na paz. Você vai na paz aqui. Que tem... Cadê as Clefairy daqui, mano? É Clefairy, né? Clefairyzinha. Coitada. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Quero Pokémon tipo pedra, meu filho. Ó aqui, ó. Ó, usar o Close Combat aqui vai matar tudinho, ó. Tá vendo? Então, realmente, o bicho é bom only em Pokémon do tipo... Como posso falar, cara? Aqui do Pokémon tipo corra mesmo, de pedra, mano. Pedra, ele vai descer o Sarrapo com os coitados. Né? Então, upem seu Heracroix se você for ter um aqui. Eu não curti ele, tá bom? Não gosto dele porque eu não gosto de Pokémon tipo lutador, galera. No geral, eu não gosto de Pokémon tipo lutador de qualidade, tá ligado? Pô, mano, eu acho da hora Pokémon lutador, mas eu não gosto de usar em games, né? Em jogos de Pokémon, eu não... Nenhum, cara. Nenhum. Eu não gosto de usar Pokémon tipo lutador. Nenhum mesmo. Nenhum mesmo. Eu não... Cara, sei lá. Não me entra Pokémon tipo lutador. Ah, não posso entrar aqui não, cara? Porque, mano, aqui é só a Quest, né? Tristeza, tristeza. Enfim, galera. Mano, amo o Heracross, mas em game não gosto dele. Vai ficar sendo utilizado realmente só para Fly. Não vou perder meu tempo upando ele. Talvez eu use ele em alguns ginásios, né? Sabe que ele é um levelzinho mais alto, talvez. Mas, é um Pokémon que... Como eu falei para vocês, eu não gosto de Pokémon lutador, tá ligado? Enfim, né? Mas, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom, galerinha? É... Espero que tenham entendido o Pokémon, como ele funciona. Como vocês estão vendo aqui, ó. Realmente, a habilidade do tipo... Pé, Pokémon, pedra sofre na mão dele, tá ligado? É, ele tá aí para cagar os Pokémon de pedra, mano. Ele tá aí para fazer isso, né? Então, é isso. Cachorro começou a latir, mas eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Valeu? Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui, mano. Tamo junto. Um abraço para vocês. Um falou, hein, mano. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.